A Advocacia-Geral da União acionou hoje a Justiça em sete estados para solicitar a liberação de rodovias federais bloqueadas por protestos de caminhoneiros. Nas ações, a AGU pede autorização para o poder público adotar medidas para garantir a circulação nas pistas e também a fixação de multa de R$ 100 mil para cada hora que os manifestantes se recusarem a liberar o tráfego. Segundo a Advocacia-Geral da União, os bloqueios ameaçam a segurança e provocam graves prejuízos econômicos ao país. Mesmo reconhecendo o direito à liberdade de expressão, os advogados públicos ponderam que não é justo que a utilização abusiva desses direitos resulte em prejuízos à população brasileira.